Prazer, Alex Évora. Infelizmente, acho o nutente é o de queixo pra morrer Fruto de esperança e menos fome na barriga É que dias perde mero e nós, pra morrer não perde vezes vós É que desde entanto no testar, o teu sofre sim E sofrimento testar, tanto tampante nem a porta Que motivo de grita, é razão que impedindo briga Por isso sempre, que no dentro da riva indica Nos valor da ganha pressuperança És bolso cheio, primeiro é estranho e ver se vós Acho que foi suficiente e gostes que entrar no sustento Amor, e se independe desse Silêncio, dialecto, escata a fãs e barulho massa Olha. Presto a decisão que cansabiam, linda taxe Será que o governo é culpado ou é nossa culpa? Governo, vamos nos Kouji e comipoxia ôm que diabo massa Não tão culpáro lhe é nosso, mas Kouji vive na opressão E deixa-se fácil que ele quer se crê Por isso sempre que um pobre tenta abrir boca Esta prende, para nos amarja os Amazuna Tenta marca a diferença e para esta diferença Te representa ameaça Li cartas de alboria no tarrat Quem é povo já está farto mesmo com fome e palavra Unti produto interno é para abastecer e dispensa E nós com fome na casa Grito um vosso, riba silêncio Para o meu povo que tem voz Amor de vozes, de vozes, serve móvel Cumpra as vozes E desculpa sempre mesmo, nós também não temos família Nunca põe prato na mesa Algo que encanta e entende, é mó que é possível O verdade está contado com mentira E o meu povo acha um salório Para a vida que esta leva Que esta diabo acredita É gajo fraco, é bem de alma Mas as músicas têm preço para publicidade E telecom metamorfose É mais uma base de quantas mentiras Se buscar o filho deixa rap nas suas mãos Para cada puto que perde na esquina É mais um jovem que nos cria a base Que fica esse som E para mentira já está bom E conseguir cifrar-me o puto uma rua Para ali é brilho Tem gassu vó E para ali que tem barbolete E o último beso que bala perde Acharo na coluna de um jovem Que hoje é paraplegio Edson E fral Lhes esperança é polícia Petra esperança Li polícia Tá mata polícia E para defender Não tem divulgar o tag Que tá conta Sua mentira Amanhã manifestaram Sonho comenta Sobre saúde e injustiça Que é o único problema Mas grave na cautiva Nos atacaram Para amanhã Nos gostar de lembrar Que o senhor Dei cv E eu me querer Foi desgrácia Mata fala de Gitz Que querece esse trabalho Gitz que querece Da ganha Na nome de povo É mascando Giovanni que tem que morre Não acho que é fraco Ele manda fase questione Lembram sempre A moça depende de ESC Essa depende de nós E nunca depende de nós Por isso Essa quantilha da band E essa fase questione De bater riche E sei que a história de Benfrey não escutei Qual o valor de nossa indiferença que se acaba com o racismo Eu direi que a doutora Três Évora faltou a verdade Alho, mas eu te aprova E te aprova, mas o César acaba o verde e macadão E que não é admissível ela vir a ligar Que ela não o fez mais por falta de rapos No fim do ano ficaram por gastar e por utilizar 78 mil contos É muito dinheiro Mas no país, a situação está contínua de maneira que está É cabo onde é que o país que só hoje é um miserável Por isso, o último parte de expusca a grebo para o bing Independentemente de bocosta ou que a costa Que engasaliba não agrada a ninguém Famó de culpa de hoje, cabo verde, saci É de pô Puta passa o ano inteiro na queixa a situação Basta quatro anos de posto, grita na campanha E cala na eleição Mas um dia também cabe com ele Nesse máximo de vez em tenta-lhe Tente a força e o Deus para enfrenta-lhe Para ninguém mais capaz de ele Mas um dia também cabe com ele Nesse máximo de vez em tenta-lhe Tente a força e o Deus para enfrenta-lhe Para ninguém mais capaz de ele Então um minuto de silêncio Que na verdade nunca crê mais Para mais que esse pouco mais da mim que resta Hoje é marioneta de sistema que cadêxas reivindica mais Então um vos riba silêncio Para encargar nessa opressão Que gosta de tudo ou nada Onde você continua e você sofre Onde você flambasta e junta com o Alex para a revolução Onde você está cansado Para morrer se por razão já não estava tudo morto Para morrer Cabo Verde É o único país que não está esperando a morte chintar E a esperança é o último que está morrendo Que entende para morrer onde a Vânia está morrendo Com a esperança de nascer e evacuar E por favor nos prenda em Janira Que tem estado que leva esperança Porta, porta, esperança Que está por aí riba Um vos riba silêncio Mas com o faz barulho Lhe suicídio que carrega a culpa de duas balas que dispara Para morrer se cate É mais um coitado Para carrega a culpa de mais um corpo Não, desculpa Foi doze corpo E um suspeito que não teve chance de ouvir Esta fala Este fã é culpado Então é culpado E não aceita me culpado Minha pergunta Será que nunca tinha direito de ouvir para ele Ou nunca fica calado E hoje é mais um coitado Carrega a culpa Cabo Verde é um país Não, para Ulisses, para Que minha povo só pode ser cego Oitico declara Mas eu bendendo liberdade O minha povo ainda quer a conta Mas não está tudo preso E por favor nos tome Que a dona lhe telefone Que tem um dono de promover tanto porcaria Que só é político em contrato com lixeira Agora, Grace Decide Ou é com o povo Ou é contra o povo Que de boa é hipocrisia Com essa moda aqui de bons Está usando rap crioulo Para incentivar o uso de cocaína E para cada um de mim que as mata Está no C20 Agora, na canta Para onde é si pelo menos Boas riba silêncio Esta gente Nunca faze parte de seu circo Para moda e nunca palhaço